A ação foi coordenada pela Polícia Civil, com o apoio da inteligência da Polícia Militar. O suspeito, identificado como Raelson da Silva Soares, conhecido como Milionário, foi preso em flagrante em uma casa no bairro Água Azul, em Altamira, sudoeste paraense. Um dia antes da prisão, durante uma campana, os policiais observaram movimentações típicas de tráfico na residência de Milionário. Com a suspeita de que havia uma quantidade considerável de droga no local, a Operação Milions foi deflagrada. Durante a revista policial na casa, foram encontrados junto com ele R$ 359,00 em espécie, uma faca e 20 gramas da substância da droga Skank, além de uma balança de precisão. Ele teria informado ainda que o restante das drogas estaria escondido no quintal. Nos fundos da residência, junto ao muro, foram encontrados mais de um quilo da mesma substância enterrados. Ainda segundo a polícia, a moto apreendida dentro da casa seria utilizada para fazer as entregas das drogas pelo bairro. O material, a motocicleta e Milionário foram levados para a delegacia da cidade, onde permanecem à disposição da justiça. O suspeito estava sendo monitorado pelas autoridades há alguns dias. Ele já possui passagens pela delegacia por assalto, porte legal de arma de fogo e tráfico, e seria integrante de um grupo criminoso.